Olá, amigas e amigos do YouTube, aqui é a Marília Galdino Moriá Plantas. Eu quero já agradecer a Deus a vida de todos os amigos, amigas, inscritos aqui no canal e aqueles que estão chegando, que sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui hoje para estar fazendo um desafio, né? Eu fui convidada pelo canal da Silvana, Amo a Vida na Chácara. E quem foi a criadora deste desafio é Rose Leão, Paixão pelas Orquídeas. Que vocês estejam visitando os canais destas amigas, elas têm plantas assim lindíssimas e vocês vão estar gostando, estar visualizando ali o canal destas amigas. Eu fui convidada para estar fazendo este desafio para me mostrar um cantinho rústico aqui da chácara. E o que eu mais tenho aqui, né? É lugar rústico. E eu escolhi este canto do lado de fora, aqui da varanda, aonde eu coloco algumas plantas aqui nos caixotes, olha. E também no murinho, aonde fecha a varanda. É um murinho de 80 centímetros, né? E em cima dá para colocar bastante plantas. Olha as bonecas que eu fiz, daqueles galões de materiais de limpeza, né? Eu recifrei, olha, foram as primeiras que eu pintei. Olha como está linda esta brilhantina. Olha o quanto que ela desenvolveu. Olha, está muito linda. Olha o colar de golfinho. Quanto que ele cresceu, esta africana. Olha que lindo. Olha onde que está vindo as suas pontas. Olha. Aqui, esta garrafa de água, aonde eu coloquei este ripsalis. Olha o quanto que ele se desenvolveu, aumentou. Olha, vem crescendo assim muito. Está muito lindo este ripsalis. Aqui no murinho, né? Eu coloco alguns vasos. Olha, tem esta bacia com mãe de milhares. Esta garrafa de café com esta dragomontiana. Esta outra lata de leite, né? Eu coloquei esta colher de cobre. Olha, aqui tem alguns bonequinhos do meu neto, que deixou aqui na chácara. Ele gosta sempre de estar deixando aqui. Olha que gracinha. Aqui neste cano, eu coloquei este cingonho. Olha. Esta cuia com estas suculentas. Este lugar, nesses dias, nessa época do ano, pega-se um pouco de sol pela manhã. Bem cedo, mas é pouco. Esta outra garrafa de água, onde eu fiz esta. Olha, aqui colheu-se. Gente, eu assim sou apaixonada por folhagens. Porque as folhagens, elas não veem aquela flor e assim você fica encantada. Mas as suas folhas, o seu colorido, o formato das suas folhas são lindíssimas. São assim cores espetacular. Eu assim fico apaixonada pelas colheres. Mais coração amagoado. Aqui atrás, o beijinho. Aqui ele nasce assim. Vai caindo a semente e ele vai nascendo nos vasos. Aqui em cima, olha também a rosinha do sol. O desenvolvimento dela nesta garrafa de água. Olha que lindo. Onde eu fiz. Olha, esta casinha. Olha o quanto. Olha a lindeza da rosinha do sol. Se desenvolveu muito, gente. Nossa, se tem uma planta aqui na chácara, que eu vi assim, qualquer galinha, aonde eu coloco, nossa, desenvolve. Vai muito bem. E é fácil. O motivo dela é muito fácil. Aqui eu coloquei a rosinha do sol, a verde e a variegata. Olha como. Está bonita. Aqui em cima, este outro vaso, com a colomeia peixinho. Já deu a sua floração. Olha. Já está terminando. Mais aqui embaixo, mais coleus. Olha. É muito bonito. Olha, parece um veludo. E a bordinha dela toda arrepicada. Olha a lindeza. Com este verde limão. É uma beleza, sim, que eu não sei nem explicar para vocês. Eu amo. Olha a florzinha. É uma florzinha, assim, bem singela. Mas dá flor. Aqui atrás, este crótus. Olha. Olha o arranjo daquela garrafa de água que eu fiz, outubro rosa. Olha. Com a rosinha do sol, variegata. Olha também o desenvolvimento. Mais coleus aqui atrás. Porque os coleus também, eu vou quebrando os galhinhos e vou, assim, colocando nas bacias. Caixotinho, né? Com as suculentas. Também está lindo. Mais coração magoado aqui em cima. É o que eu falei para vocês. Eu gosto muito de folhagem. Pelo colorido e o formato das folhas. Olha, é um coração. O formato é um coração. Por isso que o nome dessa planta, né? É coração magoado. É o que eu conheço, gente. Pode ser que na sua região tenha outro nome. E fala coração magoado porque ele não gosta de ficar seco. Ele não gosta do substrato dele seco. Ele gosta sempre de estar úmido. Então, quando fica seco, suas folhas começam a se entristecer e fica magoado. Então, eu creio que deram o nome para essa planta de coração magoado por isso, né, gente? Olha, mais. Mais aqui embaixo, a hortência já vindo com as suas florzinhas bem delicadas. Que dá um buquezinho muito lindo. Olha, de um rosa, assim, maravilhoso. Olha. Aqui, eu fiz este vaso de telha. Olha, gente. E coloquei essa dipladema. Olha como está florindo. E é um pink, né? Assim, muito lindo. Eu enrolei ela, né? Assim, neste bambu. É um bambu que eu coloquei aqui. Porque ela é uma trepadeira. E eu pretendo envolver ela aqui na madeira aqui da varanda. Está muito bonita. A sua flor. Olha aqui do lado, gente. Eu vi aí no YouTube, no canal. No momento, eu não lembro o nome do canal. E eu tinha aqui esta talha, este filtro de barro. E como eu gostei, foi aquilo. Copiou, gostou. Só que, assim, está bem diferente do que ele fez. Eu, aqui embaixo, coloquei o dólar, que eu gosto também bastante. Olha. Já tem algum tempo que eu fiz este arranjo. Aqui em cima, eu coloquei esta samambaia cabelinho de anjo. Este filodendro. Olha. Já vindo com folhas novas. Eu, assim, gostei bastante. Até pretendo deixá-lo aí. Onde ele está. Está numa banqueta. Aqui embaixo, este meu balde, ele furou. Olha. É um balde de latão. E eu aproveitei, coloquei estas suculentas, esta orelha de elefante, que eu pretendo colocá-lo lá no poço. Olha. Não vou pintá-lo. Vou colocar ele assim. E olha a beleza da minha dama da noite. Eu tenho três vasos de dama da noite. Este é o que está, sim, bem desenvolvido. Os três desenvolveram bem. Mas este, olha a lindeza. Já vindo com flor. Olha os botões para se abrirem. Olha. Três. Quatro botões. Olha. Tem dois aqui embaixo. Mais um. E outro aqui atrás. Olha, gente. Esta planta, quando a sua flor se abre, é à noite. Por isso ela se chama dama da noite. E ela permanece por algumas horas. Então, eu preciso, assim, estar bem atenta para não perder a beleza da sua flor e o perfume. E aqui embaixo, no vaso, vocês sabem que eu gosto de colocar outra planta, fazendo forração. Olha como ficou lindo este simbolo. Olha. Olha. Está muito bonito. E eu, assim, estou muito feliz com esta dama da noite, que vai me presentear quatro flores. Olha. E é o que eu queria compartilhar com vocês, este meu cantinho rústico, aqui da chácara. É um cantinho, assim, que eu gosto. Aqui, todo lugar da chácara, praticamente eu tenho plantas, flores, né? Então, eu gosto. Mas eu quis compartilhar com vocês este cantinho rústico. Eu quero já agradecer a todos que vão estar visualizando este vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal. Se você gostou deste vídeo, deixe ali, né, a sua inscrição. Toque o sininho para você estar recebendo novos vídeos. Compartilhe, comentem. E não esqueça ali de dar o seu joinha. E eu agradeço a todos que vão estar visualizando este vídeo. E eu continuo dizendo para vocês. Não desista dos seus sonhos. Tem um versículo na Bíblia que diz assim. Agrada-te do Senhor teu Deus. E Ele te considerará o desejo. Os desejos, né, do seu coração. Agrada-te do Senhor Deus. Ele vai te conceder os seus sonhos, os seus desejos. Tudo de acordo com a vontade dEle. E no tempo dEle. Fiquem todos com Deus. E aí